Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu compartilho com vocês uma receita deliciosa para você fazer para o seu lanche da tarde, que é uma rosquinha de vinagre. É uma receita que lembra muito receita de vó, muito simples e que fica muito sequinha. Então se você quer saber o passo a passo da receita, fica até o final desse vídeo. Então nesse recipiente eu separei 3 xícaras de farinha de trigo, porém a receita ela vai de 3 a 4. Mas a princípio eu vou colocar apenas 3 e na medida que se a receita ela pedir mais farinha de trigo, eu vou adicionar mais farinha de trigo. Vou adicionar 1 xícara de açúcar, 3 ovos, porém a receita ela vai de 3 a 4. Então se o ovo for muito pequeno, provavelmente você vai ter que adicionar o quarto ovo. 3 colheres de sopa de vinagre, não precisa preocupar porque não vai ficar com cheiro e muito menos com o sabor do vinagre. A finalidade do vinagre aqui nessa receita é porque a sua sequinha fica bem sequinha e ela não vai absorver aquela gordura no momento que a gente estiver fritando. 3 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento para bolo. Vou adicionar também uma pitadinha de canela que é totalmente opcional, mas que dá um sabor bem gostoso. Então agora que eu vou ficar mexendo essa massa, o ponto da massa é quando ela começa a desgrudar das mãos. E eu quero passar para vocês uma dica que pode fazer bastante diferença no momento que você estiver fazendo essa receita. Porque a receita ela vai de 3 a 4 xícaras de farinha de trigo e pode ser que vai também de 3 a 4 ovos. Então, quando você estiver mexendo a massa, se você perceber que está bem seco, você vai adicionar o quarto ovo. Mas ao invés de você adicionar os 4 ovos de uma vez, você bate ele e coloca só a metade. Porque se você colocar o quarto ovo, pode ser que a massa já fica mole demais e vocês vão ter que colocar bem mais farinha de trigo. Até vocês atingirem o ponto correto da massa. Então aqui, olha, eu já fiquei mexendo bastante. Eu vou retirar todo esse excesso das minhas mãos. Eu utilizei quase 4 xícaras de farinha de trigo. Então, eu vou lavar, retirar todo esse excesso para saber se realmente tem necessidade de eu adicionar mais farinha de trigo ou não. Então, o ponto correto da massa, aquela massa que ela fica macia, ela desgruda completamente das mãos. Não pode ficar uma massa muito seca. Então, eu já retirei todo esse excesso das minhas mãos, tá? Vocês percebem que ela não gruda. Eu consigo modelar os biscoitos. Pode ser que às vezes ela fica se pregando um pouquinho, mas vocês não vão adicionar mais farinha de trigo. Por quê? Porque quando a gente for modelar na bancada, a gente vai polvilhar um pouquinho de farinha de trigo. Então, se vocês colocarem farinha de trigo nesse momento, vocês podem deixar a massa muito seca. Eu já tenho aqui um tabuleiro, tá? Eu polvilhei um pouquinho de farinha de trigo, só polvilhei mesmo. Para que quando eu for modelar as rosquinhas, eu vou colocar aqui dentro do tabuleiro para não grudar. Tá? Então, eu vou deixar o tabuleiro aqui no cantinho. E já vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na bancada. Então, pessoal, eu já comecei já a modelar, tá? Uma rosquinha. Para modelar é muito simples. Vocês vão pegar uma porção da massa, tá? O tamanho é você que vai decidir se vai ser uma rosquinha maior, uma rosquinha menor. Ele você vai fazer como se fosse uma cobrinha mesmo, tá? Abriu a massa, sempre vai para o meio, para fora. E depois, só unir uma ponta na outra. É bem simples mesmo, tá? Aqui, vocês apertam bem, para poder unir bem a uma ponta. Se abrir no momento da fritura, não tem problema, não. Aí, eu dou uma leda achatada. Tá? É opcional. Se você não quiser fazer isso, não precisa fazer. Então, já está pronto já a nossa segunda rosquinha. Então, eu vou terminar de modelar todas as rosquinhas. E já já eu volto com vocês, já para poder fritar. Então, já tenho aqui todas as minhas rosquinhas já modeladas, tá? Eu não fiz tamanho padrão, porque é para consumo próprio. Mas, se você fizer para vender, é interessante você deixar todas do mesmo tamanho. E eu já coloquei a panela para aquecer. Para fritar as rosquinhas, não é legal você fritar no óleo muito quente. É tipo o bolinho de chuva, tá? Eu até coloquei um pedacinho de uma massa ali, só para fazer um teste. Porque se você colocar a gordura muito quente, ele vai ficar cru por dentro e vai fritar muito rápido por fora. Então, se você perceber que a gordura está esquentando demais, abaixa o fogo. Ou então, até mesmo desvia o fogo. Então, só para vocês verem como que fica. Fica bem bonito, com a cor bem douradinha, tá? Fica muito sequinho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar para eu poder tomar com o café da tarde. Se você está gostando da receita, não esqueça de deixar um super like, porque você vai ajudar muito no crescimento do meu canal. Então, pessoal, já tenho aqui todas as minhas rosquinhas já fritas. Bem sequinha, dá para vocês ver que não fica encharcado. Então, o vinagre, ele faz toda a diferença na receita. Então, pessoal, esse é o resultado final da nossa rosquinha de vinagre. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, não esqueça de deixar um super like e compartilhar para o máximo de pessoas, para fortalecer o meu canal. Tenho certeza que você vai estar ajudando muito. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus! Tchau, fica com Deus!